Atenção, mais uma informação aqui ó, a maternidade Nossa Senhora de Lourdes é a única unidade regulamentada pelo Ministério da Saúde com o método canguru. E o que que vem a ser esse método canguru? Nome desse animalzinho australiano tão simpático? O projeto é referência e tem o objetivo de resgatar o vínculo, o elo entre mãe e bebê, bebê e mãe. Logo depois do parto, projeto bebê, o projeto canguru. Vamos ver? Balança aí. O bebê que nasceu de seis meses ainda precisa de atendimentos na UTIM da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Ele nasceu de 26 semanas, aí está aqui tem 20 dias que ele está aqui já, mais ou menos. Mas aqui o atendimento é ótimo, do dia que ele chegou aqui para hoje está bem evoluído, graças a Deus. Os bebês prematuros recebem tratamento especializado com o método canguru, que faz parte de um programa de assistência humanizada. O principal objetivo da técnica é aumentar o elo entre mãe e bebê, o que ajuda no desenvolvimento do recém-nascido. O método canguru é um cuidado que agrega tanto a tecnologia quanto a humanização em um só cuidado. Então nós cuidamos não só do RN, mas cuidamos também da família e fatores além do que é físico, fatores biopsicossociais. Então a família é acolhida na unidade hospitalar, desde que o bebê nasce prematuramente ou com baixo peso. E aí quando ele precisa ficar internado nessa unidade, nós prestamos esse acompanhamento, acolhendo a família, estimulando que eles participem do cuidado com o bebê, dando todo o apoio social e psicológico que a mãe e o pai precisam, estimulando o resgate desse vínculo que foi quebrado com o nascimento desse bebê tão prematuramente. A técnica conta com três etapas que começam ainda na UTIM, quando a mãe dá os primeiros passos no contato com a criança. A primeira etapa começa na entrada da maternidade, né? E a entrada do bebê na unidade neonatal, que assim que ele recebe alta do complexo neonatal, ele é encaminhado para o SINCA, onde ele fica com a mãe, realmente na posição canguru por 24 horas. A terceira etapa é acompanhada em parceria entre o FALOAP e a unidade neonatal, perdão, a unidade de saúde da família. Então a gente tem essa parceria porque é um cuidado desde o pré-natal até a alta do bebê. Algumas dessas etapas são até aplicadas em outras maternidades, mas é a Nossa Senhora de Lourdes quem possui a regulamentação do Ministério da Saúde. É por isso também que a maternidade estadual é uma referência para casos de alta complexidade. Extremamente importante, né? Porque hoje a gente não fala mais de cuidado neonatal sem falar de cuidado canguru. Tomou uma proporção gigantesca no nosso país, né? Existem muitas evidências que tornam esse cuidado essencial para o bebê. Então vai desde o resgate do vínculo até uma neuroproteção, cientificamente comprovada. Então é extremamente importante o cuidado canguru no estado. E nós, da maternidade, fazemos o cuidado canguru aqui, mas também temos articulação com as outras maternidades do estado para que esse cuidado também consiga acontecer, né? Mesmo que lá eles não tenham todas as etapas estabelecidas. João Miguel, que nasceu de cinco meses, está na última fase do tratamento no hospital. O próximo passo é ir para casa. Para a mãe, o método canguru foi fundamental no desenvolvimento do bebê. A gente passou por muita coisa lá dentro, achava que não ia conseguir, muitos bebezinhos assim, né? Indo e a gente vendo da gente ali, mexendo um pouquinho com o psicológico, mas sempre confiando em Deus, né? E no trabalho das meninas, que são muito importantes, né? Ah, eu não vejo a hora mesmo, estou um pouquinho cansada já, mas eu sei que tudo no tempo de Deus, né? E no trabalho também das meninas, a gente chega lá. Que bonito, reverenciando o trabalho das meninas, reconhecendo esse trabalho maravilhoso, o pequeno João Miguel e mãe, essa coisa mais linda. O momento mais lindo da minha vida, só rapidinho para comentar contigo, foi quando no nascimento da minha filha esteve lá, estava lá, estava lá presenciando. Até se preocuparam com o meu emocional, mas eu segurei as pontas, é a coisa mais linda do mundo. E o que há de mais belo, mais puro, mais emocionante, chama-se amor de mãe.